Coletânea dos Escritos de Niteren Daishonin, volume 2, Associação Brasil SGI, Goshu 89, Pontos Essenciais para Atingir o Estado de Buda. Cenário Histórico Esta carta foi endereçada a Soya, um seguidor leigo residente na vila de Soya, província de Shimosah. Seu nome e título completos eram Soya Jiro Hyoenojo Kyoshin. Acredita-se que ele tenha sido um funcionário da alta corte do Shogunato de Kamakura. Soya converteu-se aos ensinamentos de Niteren Daishonin por volta de 1260. Assim como Tokijonen e Ota Jomyo, Soya foi um dos seguidores que mais se destacaram nessa localidade. Em 1271, Soya decidiu adotar a vida de sacerdote leigo e recebeu de Daishonin o nome budista Horen Nichirai. Depois disso, Horen construiu dois templos e viveu em um deles até a sua morte. Nesta carta, Daishonin começa citando o capítulo Meios Apropriados do Sutra do Lotus e sugere que o caminho para o Estado de Buda encontra-se nos dois elementos da realidade e da sabedoria. A realidade indica a verdade objetiva de que a lei permeia todos os fenômenos do universo. Por outro lado, a sabedoria significa a habilidade para perceber e compreender essa verdade. Quando essa sabedoria existe, quando a água da sabedoria enche o leito fluvial da realidade, ocorre o que é chamado de fusão da realidade e da sabedoria. E isto é iluminação. Em outras palavras, a pessoa se ilumina e manifesta a lei na própria vida. Daishonin enfatiza que o Nam-myo-ho-renge-kyo é a lei que unifica a realidade e a sabedoria. É a semente do Estado de Buda para todas as pessoas dos últimos dias da lei. Essa é a lei que deverá ser propagada pelo Bodhisattva Práticas Superiores no início dos últimos dias. Daishonin declara que ele é o primeiro a empreender essa grande missão. Com isso, está indicando que é o mestre original que conduzirá todas as pessoas à iluminação. Em seguida afirma que, se houver qualquer mestre ou discípulo que ignore os caluniadores da lei, esse cairá no Estado de Inferno. Essa afirmação representa uma advertência compassiva acerca da responsabilidade que os seguidores têm de proteger o ensinamento do Buda. Vamos à leitura, Gosho 89. Pontos essenciais para atingir o Estado de Buda, por Nichiren. O capítulo Meios Apropriados, contido no primeiro volume do Sutra do Lotus, expõe A sabedoria dos Budas é infinitamente profunda e imensurável. Um comentário afirma que o leito fluvial da realidade ou verdade objetiva é descrito como infinitamente profundo, porque é ilimitado e que a água da sabedoria é descrita como imensurável, porque é algo difícil de compreender. Acaso o Sutra e o comentário não estão indicando que o caminho do Estado de Buda encontra-se nos dois elementos da realidade e da sabedoria? A realidade significa a verdadeira natureza de todos os fenômenos, e a sabedoria, a iluminação e a manifestação dessa verdadeira natureza. Assim, quando o leito fluvial da realidade é infinitamente amplo e profundo, a água da sabedoria flui sem cessar. E quando a realidade e a sabedoria se fundem, a pessoa atinge o estado de Buda na forma que se apresenta. Os Sutras expostos antes do Sutra do Lotus não podem conduzir ninguém ao estado de Buda, pois são ensinamentos provisórios e meios apropriados que se separam à realidade da sabedoria. O Sutra do Lotus, porém, unifica as duas numa só entidade. O Sutra expõe que os Budas abrem o portal da sabedoria de Buda para todos os seres vivos, revelam-na, fazem com que os seres vivos despertem para essa sabedoria e os conduzem a entrar no caminho. E quando a pessoa desperta para essa sabedoria de Buda, ela atinge o estado de Buda. Essa iluminação interior, o estado de Buda, vai muito além da compreensão dos ouvintes da voz e dos Pratyeka Buda. Por isso, o capítulo Meios Apropriados complementa. Abre aspas. Nenhum dos ouvintes da voz ou Pratyeka Buda é capaz de compreendê-la. Fecha aspas. Então, o que são esses dois elementos da realidade e da sabedoria? São simplesmente os cinco ideogramas do Nam-myoho-renge-kyo. O Buda Shakyamuni convocou os Bodhisattvas da Terra e confiou-lhes esses cinco ideogramas que constituem a essência do Sutra. Esse foi o ensinamento transferido aos Bodhisattvas que haviam sido discípulos do Buda desde o remoto passado. O Sutra do Lotus afirma que o Bodhisattva, práticas superiores e os outros aparecerão nos primeiros 500 anos dos últimos dias da lei a fim de propagar os cinco ideogramas, a incorporação dos dois elementos da realidade e da sabedoria. O Sutra expõe esse ponto de maneira clara e brilhante. Quem poderia questionar? Eu, Nichiren, não sou o Bodhisattva, práticas superiores nem seu emissário, mas adiantei-me propagando cinco ideogramas com a intenção de preparar o caminho. O Bodhisattva, práticas superiores, recebeu a água da sabedoria da lei mística daquele que assim chega a Shakyamuni e com ela irriga o solo árido da vida das pessoas deste mundo maléfico da última era. Esta é a função da sabedoria. O Buda Shakyamuni transferiu esse ensinamento ao Bodhisattva práticas superiores e agora Nichiren o propaga no Japão. A transferência dos ensinamentos pode ser classificada em duas categorias, geral e específica. Se o senhor confundir a geral com a específica, ainda que o mínimo, jamais será capaz de atingir o estado de Buda. Em vez disso, irá vagar no sofrimento durante um interminável ciclo de nascimentos e mortes. Por exemplo, os ouvintes da voz da época do Buda Shakyamuni haviam recebido as sementes do estado de Buda do próprio Shakyamuni, no passado distante, quando este era o décimo sexto filho do Buda Excelência da Grande Sabedoria Universal. Portanto, não puderam atingir a iluminação seguindo Amida, rei dos remédios, nem qualquer outro Buda. É como quando alguém leva água do oceano para os demais membros da própria família, para que possam desfrutá-la. Mas estes se recusam a beber uma única gota dessa água e, em vez disso, saem em busca de água em outro oceano. Tal atitude seria uma completa tolice e insensatez. Da mesma forma, aquele que esquece seu mestre original, que lhe trouxe a água da sabedoria do grande oceano do Sutra do Lótus, e, em vez disso, segue outro, com certeza, afundará nos infinitos sofrimentos de nascimento e morte. Entretanto, ainda que seja o mestre, se esse agir erroneamente, deve-se abandoná-lo. Embora, em certos casos, isso não seja necessário, essa decisão deve ser tomada com base em ambos os princípios, sociedade e Budismo. Os sacerdotes dos últimos dias da lei são presunçosos e ignoram os princípios embasados no Budismo. Em consequência disso, desprezam o mestre correto e bajulam os mantenedores que lhes oferecem proteção. Os verdadeiros sacerdotes são aqueles que conservam a honestidade e rara cobiça e o sábio sustento. O primeiro volume de palavras e frases do Sutra do Lótus afirma, abre aspas, Aqueles que ainda não obtiveram a verdade devem se curvar ao princípio supremo comparável ao céu e sentir-se envergonhado na presença de todos os veneráveis. Se assim fizerem, isso demonstrará que são monges com senso de decência. E quando manifestarem sabedoria e discernimento, poderão ser considerados monges verdadeiros. Fecha aspas Consta no Sutra do Nirvana, abre aspas, Se mesmo um bom monge vir alguém destruindo o ensinamento e ignorá-lo, falhando em repreendê-lo, expulsá-lo, puni-lo por seu mau ato, deve compreender que esse monge está atraindo o ensinamento do Buda. Mas se ele expulsar o destruidor da lei, repreendê-lo, puni-lo, então ele é meu discípulo e um verdadeiro ouvinte da voz. Fecha aspas Na Niue declara que eles cairão no inferno junto dessas pessoas más. Fecha aspas Pretender atingir o estado de Buda sem denunciar as calúnias à lei é um ato tão tolo quanto buscar água no fogo ou fogo na água. Por mais sincera que seja a crença no Sutra do Loto, se a pessoa falhar em refutar as calúnias à lei, com certeza ela cairá no inferno. Assim como uma única pata de caranguejo é suficiente para arruinar mil potes de laca. Esse é o significado da passagem do Sutra, abre aspas, porque o veneno penetrou em profundidade e a mente deles não funciona mais como antes. Fecha aspas E, abre aspas, se as pessoas permanecerem ao lado dos mestres da lei, elas entrarão rapidamente no caminho do Bodhisattva. Quem segue esses mestres e aprende com eles, verá Budas tão numerosos quanto os grãos de areia do Ganges. Fecha aspas Em um comentário consta, abre aspas, No início, uma pessoa seguiu esse Buda e pela primeira vez manifestou o desejo de buscar o caminho. E ao seguir esse Buda, novamente, essa pessoa alcançará o estágio de não regressão. Fecha aspas Outro comentário expõe, abre aspas, No início, uma pessoa seguiu esse Buda ou Bodhisattva e criou um vínculo com ele. Por isso, será mediante esse Buda ou Bodhisattva que ela atingirá o estado de Buda. Fecha aspas Antes de tudo, assegure-se de seguir seu mestre original para que possa atingir o estado de Buda. O Buda Shakyamuni é o mestre original de todas as pessoas. Além disso, ele é dotado das virtudes de soberano e paz. Por ter exposto esse ensinamento, fui exilado e quase morto. É como afirma o ditado, abre aspas, O bom conselho agride os ouvidos. Fecha aspas Mesmo diante de tudo isto, ainda não fui desencorajado. O Sutra é como a semente, o Buda é como o semeador, e as pessoas são como o campo. Se o senhor se desviar desses princípios, nem eu poderei salvá-lo em sua próxima existência. Com profundo respeito, Nitiren, no terceiro dia do oitavo mês do segundo ano de Kenji, 1276, signo cíclico rinoene para a soia.